Eu sou a Mariel, eu estou trabalhando na organização da Campus Parte e eu queria falar de uma coisa importante que está acontecendo aqui dentro e eu acho que é importante que as pessoas saibam que é o Seminário Nacional de Inclusão Digital que está trazendo representantes de projetos de inclusão digital do país inteiro para se conhecerem, debaterem sobre as suas realidades e a partir disso fazer uma carta sobre a inclusão digital no Brasil para o futuro, quais são as perspectivas, quais são as necessidades e toda manhã eles estão assistindo bate-papos, palestras com pessoas importantes, pessoas que foram ponta no desenvolvimento de tecnologia e internet no Brasil e depois eles se reunirão para fazer esse documento eu queria registrar isso para quem está fora daqui ficar sabendo também